Música Olá, boa noite! Olá, boa noite! Ah, então vocês estão animadas hoje, hein? Tudo bem com vocês? Bem-vindo! E eles estão discriminando ele, eu não acho justo. Será que o Brasil está preparado? E se fosse, de repente, seu filho? Eu não gostaria, para mim ser sincera, eu estou sendo só franca, entendeu? Este casal vem ao palco do Super Pop contar sobre essa experiência. Quando o sonho da maternidade dá lugar ao nascimento de novas famílias. Na hora que eu descobri que eu estava grávida mesmo, para mim, tipo, acabou, foi um baque que deu em mim, assim. Eu fiquei já pensando na minha barriga, como que quando eu fosse crescer, o que a sociedade ia ver, ia pensar, assim. Tipo, o menino com barriga grande, e tipo, vier e ficar sem entender. Mesmo enfrentando dificuldade e preconceito, o casal trans, Renata e Tiago, não desistiu. E o mais interessante é que se o Tiago for gerar o bebê, olha só, ele não fez a cirurgia para retirada dos seios, né? Porque ele quer amamentar a criança. Quero poder amamentar, com certeza. Quero dar essa nutrição, né? Já Tami Miranda e Andressa Ferreira passaram por um tratamento de fertilização in vitro. Eu só quero que ele venha com saúde, que ele seja feliz, que ele tenha a personalidade dele, que ele tenha a sexualidade dele, que ele tenha o caráter dele, que ele siga esse caráter, não só que a nossa família tem, que a família da Andressa toda tem. No programa de hoje, nós vamos falar de tudo isso e muito mais. Não ceda aí! Então, para a gente começar a animar o nosso programa de hoje, eu vou dizer boa noite para a Taris de Souza. Tudo bem, Taris? Tudo bom, Lu? Bem-vinda. Obrigada. E vou falar oi para o Frank. É o Frank, né? Tudo bem, Frank? Bem. Você é companheira da Taris? Sou namorada dela. Quanto tempo vocês estão juntos? Seis anos. Seis anos. Já virou marido, já faz tempo, hein? Tempo. Ok. E essa barriguinha? Foi alguma coisa a mais que você comeu? Uma feijoada. Então, de quantos meses? Oito meses. Gente, eu fiquei enorme. Você só soca a barriguinha. É, só? Não está justo isso. Parabéns. Obrigado. Eu vou falar boa noite também para a Carla Secarello. Boa noite, Luciana. Tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro. Eu adoro. Aqui é sempre animada. Sim, eu adoro. Aqui é sempre animação. E a Lisa, tudo bem, Lisa? Está lindíssima hoje. Ah, obrigada. Tudo ótimo, Lu. Obrigada pela presença. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Bom, Taris e Frank, como é que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos na academia. Ah, entendi. Por isso que ele está bem assim. Éramos fitness. Era tudo por fitness. E quem que cantou quem? Só para saber. Eu sempre pergunto isso para todo mundo. De imediato foi Frank. Você que... Eu que investi. Você que investi. O que você viu nela, assim? Um olhar... Ah, a gente ficou um ano na amizade. Aí eu fui... Você já estava mal intencionada. É. Entendi. Demorou um ano. Ela te deu um ano de espera? Um ano. Olha, mulher difícil, né? Foi difícil. Fez ele esperar. É. Você já tinha transicionado? Não. Você estava de menina? Menina. A gente esquece que ele era menina. É tudo bem... Enfim. Estava de menina ainda. Você já tinha saído com uma moça? Não. Primeira vez. Apaixonou por ir pelo Frank? Assim, foi para você também uma surpresa? Foi. Eu relutei bastante, que nem ele falou. Foi um ano, né? Entendi. Você lutou com seus sentimentos. Sim. Foi um tempo difícil. E aí depois, a hora que eu vi que não tinha como lutar contra, eu... Tipo, ele ficou seu melhor amigo? Foi crescendo na sua vida? Éramos melhores amigas. Sabia de tudo. Eu da vida dele. Ele da minha vida. E aí ele me cantando e eu esquivando. Até que um dia eu resolvi dar a oportunidade. Por curiosidade. E como é que você descobriu que você estava apaixonada? Ah, quando a gente começou a se falar todos os dias. Ah, se falava de falar todos os dias, né? Na época não tinha WhatsApp. A noite inteira, né? Era SMS. Então era a mensaginha de bom dia, boa tarde, boa noite. Quando dá bom dia, boa noite, aí pega o negócio, né? Bom dia, boa noite, bom dia. Aí de repente não conseguia mais me ver sem ele. Aí todo final de semana juntos. Aí começou a ter ciúmes. Também. Aí falou, ih, pegou. Mas o ciúmes é aqui, ó. Ele é cimento. Muito. Um pouquinho só. Vocês estão morando juntos há quanto tempo já? Dois anos. E como é que foi essa decisão? Ah, é uma proporção... Assim, a gente tinha a intenção de casar. Nós temos ainda a intenção de casar. Já estão casados, já estão morando juntos. É. Só falta oficializar na realidade, né? E aí juntamos o útil ao agradável. Estamos juntos. É interessante, porque eu vou até falar com a Carla. Carla, cada vez mais as pessoas se apaixonam, e isso eu vejo aqui, no Super Pop, as pessoas se apaixonam por pessoas. Elas deixam a sexualidade, tudo isso de lado. É uma coisa muito interessante, é um novo movimento. As pessoas se apaixonam pela personalidade, pela pessoa. Como ela disse, ela nunca tinha se apaixonado por uma pessoa do mesmo sexo. Sim. E, de repente, aconteceu. Quer dizer, o coração falou mais alto. Mais alto que a sexualidade, talvez, uma coisa diferente pra ela. Ai, ainda bem, né? Porque, realmente, a gente não tem que se relacionar com o órgão sexual que a gente carrega, não é verdade? Então, existe uma pessoa que tem um sentimento, ele muito provavelmente transmitiu a ela algum tipo de sentimento, simpatia, foi agradável, exatamente, foi atencioso, que ela, na verdade, se cativou por isso. Então, é aí, é reconhecer a pessoa que está ali na tua frente. Está acontecendo isso, né? Está acontecendo bastante. Inclusive, a história deles é bem interessante, porque, pelo que eu estava lendo um pouco sobre eles, a Thariz conheceu o Frank ainda menininha, né? Usando saias, usando roupas femininas e foi acompanhando a transição. Então, ela se apaixonou pela pessoa. Isso é que é mais interessante, né? E nunca tinha apaixonado por uma menina. Quer dizer, na realidade, foi a pessoa mesmo. A paixão foi pela alma da pessoa, né? Você gostou dele. Sim. E aí, o fato dele, na época, ser uma menina era o que te menos importou isso. Era indiferente. E o legal é que ela sentiu segurança, né? Para falar da transição. Porque você conversar com o seu parceiro ou com a sua parceira sobre essa questão da transição de gênero, não é uma coisa muito fácil, porque nem todo mundo aceita. E ela se apaixonou e acompanhou isso durante um bom tempo, toda essa transformação, né? Para as pessoas, porque precisava de uma transformação interna também, né? Tanto do Frank, quanto dela também. Essa transição foi uma coisa que você sempre quis fazer ou você, depois que se apaixonou por ela, se empolgou mais de alguma forma, achou mais importante, foi uma coisa que vocês combinaram, veio a ideia depois, sempre teve. Quando eu descobri sobre que eu tinha essa possibilidade, eu já estava com ela. Aí, porque muitas pesquisas na internet, porque até então eu não sabia. Mas você queria? Então, quando eu descobri, sim, eu falei, ah, eu sabia que eu tinha alguma coisa diferente. Entendi. Aí, quando eu pesquisei para saber sobre, aí eu descobri, ah, é isso aqui que eu sou. Você conversou com ela? Não. Primeiro eu... Aí eu comecei a tomar os hormônios, depois eu falei para ela. Ele veio com uma conversa assim. Lá vem, vamos ouvir. Se eu mudar, você ainda vai ficar comigo? Só que eu não sabia em que sentido que ele falava dessa mudança, né? Porque para mim também é tudo novo, até hoje é tudo novo, né? Você está grávida? Junto com ele, claro. Estamos grávidos, né? E aí eu falei, sim, eu te amo de qualquer forma. Então, eu estou do seu lado para o que der e vier. E daí ele me falou, olha, eu estou tomando hormônio. E aí começou a nascer a barba, começou a engrossar a voz. Só que aí eu já estava apaixonada e... Isso mudou alguma coisa na sua maneira de o ver, vamos dizer, sexualmente? Não. Nada? Não. Mas sabe que a... Porque tem um jeitinho, né? Não, não, mas é até para saber se o tesão pode ter falado, ah, deu mais ou não, ficou igual, tudo certo. Do mesmo jeito. Tudo igual. Sabe que a Taris... Taris, né? Então, a Taris, ela começou a gostar do Frank e tal, mas assim, e eu percebo que não teve tanta essa resistência assim, eu acho que você... Ou um ano. Não, mas se você for... Não, tudo bem, um ano, se você for pensar, é muito tempo. Mas me parece que ela levou a coisa de uma maneira até bem tranquila em relação a ele. Leve. Isso parece que é uma relação leve. Exato. Mas assim, eu vejo como você estava falando de se apaixonar por pessoas. Tem muita gente que realmente gosta, se identifica, acha que é uma pessoa legal, interessante para estar junto, mas tem ainda aquela resistência, aquele preconceito de que assim, putz, como é que eu vou lidar com a família, como eu vou lidar no trabalho, como eu vou lidar na sociedade. Você teve esse tipo de... Então, isso demora um pouco. Tive. 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 Apesar de ser leve, mas... Sim. As pessoas em casa, por exemplo, devem estar assistindo a gente agora, estão olhando um homem grávido, existe essa resistência, mas não entendem que ele engravidou por amor. Calma, que a gente não chegou na gravidez ainda, a gente não chegou ainda. Isso é que é mais legal. A gente não chegou ainda. Thalice, você tentou engravidar antes? Sim, eu fiz 11 tentativas caseiras. 11? 11. Inseminações? Isso. E os doadores, pegavam o doador... Sempre o mesmo. Quem escolheu o doador, foi o Frank, que é um amigo dele, eu não sei quem é, nós optamos por eu não saber. Ah, você escolheu um amigo seu? Sim, conhecido na realidade, né? E foram 11 tentativas em mim, até que eu me desgastei emocionalmente, falei, não quero mais. Mas você perdia no terceiro mês, no segundo, ou não engravidava? Não, não dava nenhum positivo. Não ficava grave? Não, não ficava. Você fez todos os exames? Antes da tentativa, eu procurei meu ginecologista, fiz todos os exames, estava perfeito. Eu acredito, Lu, que seja o emocional, o psicológico, porque eu tinha atraso todos os meses. E aí, depois, eu fazia o exame de sangue, a hora que dava o negativo, aí era um... Quantos anos você tem, desculpa perguntar? 38. Eu jovem ainda, vai. E, Taris, depois de quanto tempo que vocês estavam juntos, que vocês começaram a fazer as suas tentativas? Nós começamos ano passado. Em julho do ano passado. Ah, então, já depois de um bom tempo de relacionamento, né? Desculpa, de agosto até novembro. É um... Ah, então, 11 vezes? 11. É porque, assim, eu procurava pegar o meu período fértil, então eu fazia 3 dias no mês, um dia sim, um dia não, dois dias sim, um dia não. Mas você fez certinho, tomando hormônio? É, eu tomei indutor de ovulação, fiz acompanhamento com o doutor, tudo certinho. E não conseguia? Nada. E era um sonho de vocês terem um filho? Sim. Você sempre quis ser mãe? Sim, eu perdi a minha mãe muito nova, né? Eu tinha 5 anos quando minha mãe faleceu. Então, o meu desejo de ser mãe, em especial de uma menina, porque eu falo que Deus foi maravilhoso com a gente, porque tá a Antonella pra realizar o meu sonho, né? Pra eu ter com a menina tudo aquilo que eu não tive com a minha mãe. E quando você conheceu o Frank, aí não te deu medo? Eu acho que você querer ser mãe e tá namorando com uma menina, na época, uma coisa que você ia falar, bom, mas eu quero ser mãe, agora ferrou? Você teve essa preocupação? Sim, no começo sim. Antes de abrir o leque, né? E começar a expandir a cabeça. Mas aí, depois, assim, o meu amor por ele era tão grande que, independente de se desse certo ou não, a gente tinha pensado, então, o fim nós fomos até pra adoção, né? Você conversou com ele? Você começou a sair, começou a namorar, se apaixonou, já tava... Partiu dele. Ah, como é que foi isso? Então, eu sempre gostei de criança também. Tá. Aí, eu ficava, eu tinha, como ela queria ser mãe, eu ficava meio inseguro de o relacionamento prosseguir por causa disso aí. Certo. Porque, no caso, ser biologicamente é menina, ok? É, então. Aí, agora sobre ter mesmo um filho, faz pouco tempo, né, Therese? Faz, foi ano passado. A gente decidiu mesmo ter. E você tava junto, participando dessas 11 tentativas, né? Eu que fiz, né? É, assim, realmente imagino o sofrimento que sofre junto, né? Ah, sim. Porque eu, pra falar a verdade, eu fazia a inseminação. Certo. Em casa. Claro. Aí, quando eu cantava certo, ela chegava na hora do almoço, jogava o negativo na minha cara, xingando eu, como que eu tivesse culpa. Coitada. É, mas é porque é uma decepção, né? É, é uma decepção. Você coloca, assim, a vontade, o desejo, a expectativa, e a expectativa é a mãe da decepção, né? Você coloca a expectativa lá em cima e... É um sentimento de impotência, inutilidade, sabe? É horrível. E aí o Frank, danadinho, em uma tentativa, conseguiu. É, mas então... É o último papel que você vai jogar na minha cara. Ô, Frank, aí, você, quando você era, ainda tava, antes de transicionar, você tinha pensado em ser mãe? Não. 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 Tá, mas gostava de criança. Eu tinha, é, eu gosto, gostava, gosto, só que eu sempre tive pavor de ver a barriga mexendo, de grávida. Falei isso. Por que que tinha pavor de barriga mexendo de grávida? Eu vejo uns vídeos na internet que o neném faz assim, faz assim. E a sua faz assim? Não, faz. Eu sou. Faz assim pra... Vem cá, Tharys, tá mexendo agora, tá mexendo. Tem um negócio aqui. E ela mexe, viu, Lu? De madrugada ainda. Ela mexe. Aí, calma. Aí você... Quando é que você chegou com a ideia? Você não ficou com uma ansiedade de você falar pra ela? Vem cá, eu... Deixa eu tentar? Talvez ela fosse ficar, sei lá, com raiva, com inveja. Não, eu nem falei. Você não falou? Não, eu fiz primeiro. Ah, para. Depois eu falei. Danado. Danadinho, tá vendo? Ah, você não falou? Não. Como é que foi? Como é que surgiu essa vontade de você? Você falou, gente, vou ter que ajudar com alguma coisa? Foram três semanas, eu acho, que escondeu, acredita? Você quis ajudar. Eu falei assim, a Tharys, eu acho que não tem o período... Não tem as características dos períodos férteis dela. Porque tem mulher que não dá pra ver, né? O período férteis. E eu tinha muito... Era muito nítido que eu tava no período férteis. Falei assim, ah, eu vou... Ela não deve tá fazendo. Eu vou fazer um teste, você pensou. Teste. Aí eu... Aí eu fiz. Depois eu falei pra ela que eu tinha... Quer contar? Conta pra ela. Conta pra mim. Conta. Quem vai contar? Então, e aí ele fez, tudo escondido, né? E chegou pra mim com uma conversa assim, olha... Olha lá, vem. O gato subentilhado, vai. Não, quando ele fala, eu preciso falar com você, pode sentar, que vem coisa estrondosa. Ele falou, olha, tem um casal de gay no meu trabalho que ele quer que você seja barriguinha de aluguel pra eles. Falei, mas que loucura que você tá pedindo pra mim, se eu não conseguir pra nós, como que você tem a cara de pau de pedir isso pra mim, né? E passou um tempo. Depois de uma semana, ele falou, então, o casal veio e pediu pra eu ser a barriga de aluguel deles. Eu falei, Frank, vai tudo contra o que você quer. Você quer uma aparência masculina, você quer ter um perfil masculino e, de repente, uma gestação. Cresce o seio, amamenta, cresce a barriga, gera. Sem dizer o emocional, porque nós vamos acompanhar aos nove meses essa gestação. E a gente vai entregar. Ele falou, ah, mas eles vão pagar muito bem. Eu falei, mas a questão não é o dinheiro, né? A gente faz o empréstimo, vende aqui, vende ali. Mas, na realidade, essas histórias é tudo mentira. Ele estava me preparando pra contar que ele já tinha feito. E aí, você engravidou? Você fez aí? Não, eu falei pra ela, ô, Therese, só que tem um problema. Aí, ela já perguntou, o que você fez? Pelo visto, você é muito levado, né? Demais, demais. Eu falei pra ela. O que você fez foi bom? Bem danado, né, Luciana? Nossa, e aí? Esperto também, né? E ela também, o que você fez? Fala logo, né? Eu falei pra ela, você sabe o que eu faço. Depois eu falo. Ela, o quê? O que você fez? Já fiz. E aí, você falou pra ela? Falei. Mas foi, você fez e engravidou no dia seguinte? É, porque na realidade é uma só, né? É, é uma só. Aí, ela já pulou de onde ela tava, né? Do colchão, assim. E falou o quê? Eu acredito. Eu acredito. Mas, no momento, a sua ruim ou não? Não, eu fiquei assustada. Por ele? Exatamente, porque eu fiquei com medo. De repente, ele surtar, né? Porque, como eu falei, vai tudo contra o que ele quer pra ele. E, de repente, ele grave, se ele surtar, eu não vou dar conta. Se ele surtar? Não, é sério. Mas quem surtou foi ela, né, Luciana? Se eu pensava, ele surtou? Ela surtou, é o emocional. Quem que surtou mais ele ou ela? Aí, eu comecei a chorar de felicidade. Ela que surtou. Eu que surtei, mas eu surtei de felicidade, né? Comecei a chorar de felicidade, agradeci, abracei ele, porque... E quando ele contou pra mim, eram sintomas já. A gente não tinha feito o exame. E era tudo que ele nunca tinha sentido. Eu falei, deu certo. Ah, você não tinha feito ainda o exame? Não, mas eu tinha certeza que eu já tava grávida. Então, como é que você tinha essa certeza? Certeza. Porque eu tava cansado. Eu vou te falar que eu, quando fiquei grávida, também tinha certeza. Dia seguinte, eu não sei. Dois dias depois. Eu não sei. Luciana, nunca fiquei grávida. Eu tô tentando. Nunca engravidou? Nunca engravidou. Eu tô na fila. Se vier no Super Pop grávida, a gente... Deixa comigo. Vamos ganhar uma grana. Vai ser o primeiro. Mas... E não tirou os seios, né? Não tirou. Então, vai dar de mamar? Vou. Gostei. Aí, vamos aplaudir. Já que vai fazer, tem que fazer direito, né? É. Completo. Né? Já que tem que fazer, vai fazer direito. Você também não tá tomando remédio? Parece que... Eu tô tomando medicamento, porque eu também tenho intenção de amamentar. E consegue isso? Olha só, eu creio que sim, né? Eu acho que vai ter um médico, que depois vai poder explicar melhor. Mas... Segundo o nosso doutor... Sem dúvida. Acho que pode. É interessante. Quando ela sentir fome, Eu devo colocar primeiro ela em mim, Por causa da sucção ser mais severa, né? Porque aí vai, com a medicação, Vai mandando os comandos pro cérebro. Então, ele disse assim, Como tem muito amor envolvido nessa história, Ele acha que é impossível não conseguir amamentar. Olha que interessante. Tá, aí você começou a ficar grávida direto. Tipo, muito grávida. É. E dá canseira, fome. Você ficou, tipo, chato? Ah... Ela ficou com a parte emocional. Ela ficou mais... É, porque ela não parava de chorar. Tá, e aí como é que vamos explicar pra neném? A neném, como é o nome da neném? Antonella. Lindo nome, parabéns. Obrigada. Lindo nome. Antes disso, é importante dizer, porque é um homem trans, Mas ele não fez a cirurgia também de retirada da mama. Então, por isso, né, que vai conseguir amamentar. Mas você tem medo? Não, e vem cá, e os hormônios? Tinha medo? Porque você tava tomando hormônio masculino e engravidou? Não, eu tinha parado de tomar... Fazia seis meses. Ah, porque... Ah, e sim, precisa desse tempo mesmo. Mas eu não parei porque eu tava com essa intenção. Você parou por quê? Porque... Ah, cada mês era por um motivo. Ah, tipo... Eu tenho medo que nem achava onde comprar. Incrível, né? Você engravidou porque você é desencanado. Mas é. Exatamente. É desencanado. Parei. Eu vou fazer... Eu não tenho que estar fazendo errado. Só vou testar. Ah, deu certo. É isso aí. Eu vou testar, vai ver o que vai dar. Mas, Lu, esse negócio de hormônios é uma coisa muito complicada. Se a gente não tomar direitinho, não tiver um acompanhamento do endócrino, nada dá certo. Eu já passei por momentos terríveis por conta do hormônio. Passei muito mal. Tive medo de ter trombose, inclusive. Então, assim, eu passei problemas bem grandes. Então, eu acho que foi importante ter parado pra Antonella ter chegado, né? Não, senão ela não teria engravidado também. Eu acho que isso não. Eu acho que não. Porque não vai. Frank, você se importa de ficar de pé pra mostrar a barriga? Você não tá de cinta, não, né? Não tô. Levanta. Gente, tá de oito meses. Tá com barriga. Deixa eu ver. Vai nascer, cara. Falaram que a nenê tá de pé. Ah, não. Nossa, aí você consegue respirar? Porque quando tá de pé é complicado. Tá sentadinha ela? Não sei. Você não fez ultrassom pra ver? Não sabe, gente. Não. De casado total. Gente, eu acho que... A lupa, sua mão vai ser abençoada. Olha aí. Ah, com certeza. Com certeza. E você engordou muito, não? Ah, uns vinte e pouco. Vinte e pouco? Gente, não para. Você é muito magrinho? Bem mais. É? Agora, entrega a Deus, vai. Gente, que bonitinha que tá. Me conta como é que tá a sua relação com a barriga, vai. Você tinha morrido de... Não tô nem olhando no espelho. Mas eu vou te contar um segredo. Quando eu fiquei grávida, eu juro também que a sensação é meio confusa. Eu olhava pra minha barriga e falei, gente, eu sei que tem um bebê aí, mas é difícil acreditar, cara. Você sabe que tem, mas não é uma coisa... Você sabe, mas é uma coisa, tipo, chocante que tem uma pessoa ali dentro. Fico pensando no sintonia. Mas eu também... Eu olhava e falava, gente, tem uma pessoa aqui, como assim? Muito louco, né? É. Tá, mas aí você não olha e não se tá meio tenso. Ah, tá muito louco. E quando mexe... Eu encontrei ali atrás o Frank e falei, tem dois aí. São duas menininhas. Tem dois? Eu acho que é um. Até então, um. Bonitinho, pode sentar. Eu acho tão interessante, porque ele pergunta pra ela tudo, né? Então, realmente, assim, eu tô com a Antonella aqui. Resolveu, amor. Mas é você que sabe das coisas, né? O médico fala tudo pra ela. Eu só tô ali. É. Só tô ali. O Frank é a chocadeira. Exatamente, a chocadeira. De fato, é o que ele falou, né, Lu? A barriga de aluguel. É a barriga de aluguel da Thales. Exatamente. Então, muito interessante. Muito legal, né? Gente, e quando vocês falaram, estamos grávidos. Todo mundo achou que era a Thales. Sim. Só que não. Passou a mão na barriga dela. E você? Desejando parabéns. E você? Então, porque eu falei pra ele, segura os três primeiros meses, antes de postar na rede social, né? Depois que nós descobrimos. Mas ele, eu não sei se você percebeu, ele é uma pessoa extremamente ansiosa. Nossa, não percebi. E aí, quando eu dormi, eu achei que eu não fosse dormir com a notícia à noite, mas eu dormi, ele não. Então, eu acordei às seis horas da manhã e ele falou assim, você não sabe o que eu fiz. Eu falei, ah, eu o que agora? Outra coisa? Aí ele falou, ah, então, já postei. Não. Estamos grávidos. Mas tava quanto tempo? Um dia grávidos? Três semanas. Três semanas grávidos. Aí, todo mundo, parabéns ao casal, mas até então as pessoas achavam que era eu, porque a tentativa era em mim, né? Claro. E aí eu voltei, eu estava de férias, eu voltei a trabalhar e as minhas professoras chegavam na creche, porque eu sou professora de creche, né? Porque eu era diretora, agora eu sou uma professora. Ah, parabéns, e passava a mão na minha barriga. E eu, até então, não falava nada pra ninguém. Quietinha. Quietinha. Aí, no HTPC, eu reuni todas e falei, gente, não sou eu e contei toda essa história pra minhas professoras. E as mães também dos alunos, as quais eu também tenho no Facebook, parabéns, e tal. E aí eu falava, a senhora tá ocupada? Não. Entra aqui no escritório, deixa eu contar a história pra senhora. Aí eu contava a história pra todas, né? Como é que as pessoas receberam a história? Olha, Luciana, eu ganhei muitos presentes. A gente ganha presentes até hoje, das professoras, das mães da creche que eu era diretora. Carinho, amor. É um carinho, se as pessoas falam alguma coisa de maldade, não chegou até nós. Então foi muita energia positiva, muitos desejos, que todo mundo desejando que ela seja abençoada. Ah, já é, claro. E presentes, e presentes, presentes. Deixa que fale, amiga. Nossa, minha, tô falando bem. Deixa falar, deixa falar. Porque se a gente ficar dando a ouvir essas coisas... Mas falou bem, tu não falou bem? Não, mas ela falou exatamente o seguinte, Lu. Se falam mal, não chega até ela. Mas deixa que fale. Deixa falar. Eu sei que tem. Que vocês sejam felizes, né? Que amem essa criança incondicionalmente. Sim. Isso é que é mais importante. Não, eu sei que tem, mas a gente se importa. E aproveitando que ela é professora, Lu, vamos falar então para os diretores de escolas também, que estão percebendo que tem crianças transgêneras na escola, que começam a educar os amiguinhos também para isso, né? Porque assim como eu e como o Frank, muitas crianças passaram por preconceitos. E a nova geração não precisa passar por isso, né? E como é que está sendo o Frank grávido? Ah, é uma experiência única. O que ele faz assim de estranho? Não faz nada, só deita e come. Ele fica comendo o dia inteiro? Não, eu não posso, é injusto. Eu chego para almoçar, o almoço está pronto. Então o almocinho ele faz, quentinho na hora. Mas a janta não faz. Tá, mas e tipo assim, desejos? Outro dia eu acolhei para trabalhar, seis horas, ele falou Ai, que vontade de comer o frango assado. À seis da manhã? À seis da manhã. Foi a única coisa. Tá, mas a vontade. Tinha dado desde as três, porque eu não estou dormindo direito. É, não dorme sem ar, né? Fica sem ar. Aí tinha dado às três horas. Ah, não vou acordar ela três horas, né? Onde ela vai arrumar o frango assado? Mas às seis também não tinha o frango assado? Tinha? Hã? Às seis da manhã? Não, não tinha. Nem as três e nem as seis. Aí passou. Mas e fica com a perna inchada, tem que usar meia, tipo tudo? Não, não encheu nada, não. Só dorme? Só a barriga mesmo. Não. Tá parada. Tô afastado. Ah, tá afastado já. De licença. Ah, tá de licença. Ainda não. Não. Arrasou, Lu. O que eu entendi foi o seguinte. Gente, tem todos os direitos. O que eu entendi é o seguinte. Quando a gente tá grávida, a gente fica com hormônio feminino, assim, muito exacerbado. Ele tá com barba masculina? Ela fez eu tirar. Agora tá noção de novo. Mas você não sabe. Outro dia a gente foi no pré-natal. Ele estava de boné, de barba e de tênis. E aí? E aí? Outro dia não. Foi no começo, né? Que ainda a ultrassom era por baixo, né? Isso. Era intravaginal. Franque. Ultrassom intravaginal. Exatamente. E eu não me dei conta. Aí eu coloquei aquela camisola que não fecha atrás. Não fecha, né? Tá. E não tirei o tênis. E a barba? E meu boné. Eu só me dei conta que ele tava com tênis a hora que ele ficou na posição ginecológica. Eu olhei aquilo ali. E a médica, por favor, a cara da médica. É médico. Eu olhei. Cada coisa que eles vão contando é engraçador. Olha, Antonella vai ter história, né? E o médico conta quando o médico chegou na sala. Não, o doutor, assim, ele é muito... Ele é maravilhoso. Tá, mas é a primeira vez que ele olhou pra cara do Franque, grave? Não, porque a hora que eu cheguei no consultório, ele já sabia. Ele falou, olha, já sei da novidade. Aí ele, assim, ele até agradeceu por nós termos escolhido ele pra ser o nosso obstetra. Ele falou que a gente está abrindo muitas portas, né? Ajudando outras pessoas que talvez queiram e não conhecia. O Franque não consegue nem apoiar. Parece uma batatona. Gente, ele tá em posição, tipo, de posição alerta. Ele não consegue, coitado. Ele não tem posição. Tá em posição de alerta. Mas vai parar por aí, será? Franque, vai vir um irmãozinho também? Deve estar sentada. Daqui, não. Não mais? Não. Deve estar sentada, criança. Só vai parar na Antonella? Só. Coitada, deixa eu... Você não pode falar pra uma mulher grávida, ou um homem grávida, qualquer pessoa grávida. Que você vai ter outro filho. Você vai ter outro filho. Deixa primeiro nascer esse. É a última coisa que você quer pensar. Quando você acabou numa gravidez, você vai pra próxima. É verdade. Você fala assim, não, nunca mais. Aí deixa eu nascer e você esquecer esse momento. Coitada. Muitas mulheres reclamam, né? Da gravidez. Dizem que não é muito legal. E que passa mal. E tem algumas que defendem. Tem isso também, né? É, e eu acho... Bom, enfim. Bom, eu amei a minha gravidez. A minha gravidez foi perfeito também. Meu pai é muito saudade da barrigona aí. Mas assim, o duro é o depois, né? Eu não. Eu achei que fiz a gravidez. A qualidade mais jogada. É? Eu achei. Olha. Então, você vê? São experiências diferentes. Eu não tive problema com saúde, tudo certo. Sim, sim, sim. Eu não entendi, porque normalmente o hormônio feminino, mas você tá com barbinha de menino ainda, né? Sim, eu tirei, que ela pegou pra me tirar, né? Ela pediu pra tirar. E tudo que ela pede, você faz, né? Pelo amor de Deus, né? Boné, barba e o tênis. Quando ela viu, eu já tava com as pernas pra cima. Eu já tava lá com o tênis, boné e a barba. Agora você pediu pra ela tirar. É, ele queria ir pro parto de barba. Aí eu falei, ai não, Frank. Eu perguntei pro médico se podia, ele falou que pode, normal. Mas a questão, que nem eu expliquei pra ele, não é a questão poder ou não. A questão é a pele do bebê, ela é delicada, né? E assim, ah não, já deu, a barba já deu, deixa depois que a Antonella nascer, né? Não. A questão até de higiene, eu acho. É. Ela manda, desculpa. Quer ter razão, né? A gente já viu quem manda por aqui, né? O pior, eu já fiz, né? É, então, já. Tem sensação de alerta agora. Vai ser normal? Vai ser parto normal? Não. Parto normal? Você vai fazer, faz direito. Eu ia perguntar isso com relação ao parto. Vocês, como é que estão se organizando? Ó, deixa eu falar. Muito melhor. Juro. O quê? Parto normal. Eu adorei. Gente. Já não basta que eu tô sofrendo agora, eu vou sofrer depois. Mas não sofre nada, você acha que fica sofrendo? Não sofre. Pior é a cesar, você faz depois e vai ficar vários dias com aqueles pontos e repuxa ponto. Ah, não, mas eu não tive nada disso. Bota uma cintinha, né? Tá, mas pensa uma coisa, parto normal, acabou, acabou. Cesares tem que ir lá e tira a ponta, aí pode estourar a ponta. Ah, mas aquele negócio de... Que daí, no meu caso, não vai ser tão complicado, porque eu não faço nada em casa. Ela faz, né? E eu, bem dizer, já tô de oito meses de repouso. De repouso? Estava de alerta oito meses. Mas não passou pela sua cabeça, entende? Normal, não? No começo, mas... Antes de ver o que era. Aí foi pesando ela todo mês, tirando a medida dela todo mês, vi que a menininha tá grande, e eu... E depois do toque, você fala, não quero. Foi isso. Mas não sofri, não. Eu tive dois partos normais, não sofri, não. Aí eu indico, juro. Se fosse dolorido, eu falaria. Aí, pra mim, foi tudo certo. Talvez tenha dado sorte. Parto normal é melhor, né, Lu? Pra mulher. Pra mim, foi, ó, acabou, acabou. Os médicos aconselham também, né? Tem casos e casos. É, cada um que tem que decidir, mas eu acho que o parto normal é bom. Acabou, acabou. Levanta, mas bora, acabou. Não vai nada. É. E como é que as famílias reagiram? A família do Frank tá doida. O pai manda... Ansioso. Meu pai é caminhoneiro, sabe? Ele fica uns dias fora, mas toda hora fica mandando mensagem pra minha mãe, perguntando. Manda mensagem pra mim. Os pais achavam que você algum dia poderia ficar grávida? Porque eu tenho dois irmãos, né? Tá. E os irmãos, como é que receberam? Tudo animado. Tão animado que o meu irmão também vai ter um. Como assim? Ele também engravidou? Não. A namorada dele também tá grávida. Tá. E aí na família? Vocês... Na cidade? Vocês são de uma cidade pequena. Moram numa cidade pequena. Interior de São Paulo, Itapira. E como é que recebeu... Como é que a cidade recebeu essa notícia? Que ele começou a engordar e aí começou a ficar em estado de aberta. Ele falou pra mim assim, olha... Como passa rápido, a hora que a minha barriga começar a aparecer, eu não vou mais sair de casa. Como? Não, até então esse era o plano dele. É, no céu de casa vai haver um super pobre, ninguém sabe. Então, tá numa televisão, né? Rede nacional. Tudo certo. Pra quem não ia sair de casa, né? Ele vai tá nascendo e tá saindo. A cara dele. Mas a cidade, assim... Eu posso falar que nos acolheu muito bem. É que as pessoas escolhem o super pop, porque sabem que o super pop só tá com casos exclusivos, né? A gente faz com amor. E esse é um caso exclusivo na televisão. A gente faz com amor, claro. É um caso muito legal pra gente mostrar, né? Que é possível, né? Caso de amor. Mas eu gostei, não. Eu só vou tentar, porque eu acho que ela tá fazendo isso errado. Vamos ver se tá certo. É verdade. Gente, e como é que tá sendo ficar grávido? Tá ruim. Tá ruim. Eu não sei como que as pessoas conseguem ter mais de um filho. Mas o que que te incomodou muito, assim? O fato de não conseguir respirar é difícil, mas é mais pro final, né? E no começo, também não conseguir respirar? Eu não tinha dor em queixo. Eu tinha um só. Olha aqui o tamanho que eu tô. Aí, nada serve. Roupa. E quando o peito encosta na barriga, que você fala... Agora eu entreguei, né? Ah, e... É difícil. E aí, na hora que mexe, aquilo que você sempre teve medo... Sempre teve pavor. E agora? Ah, agora... Agora ele ergue a blusa, senta e fica vendo ela mexer. Porque a blusa eu sinto. É, você sente. Aí eu ergo, assim, ó. Aí... Às vezes eu tô com a mão, assim, eu sinto. Fica torta a barriga, né? Fica. Fica torta. Na hora que eu tô perdendo a respiração, eu olho e ela tá assim. Frank, você conversa também com ela? Não. Não, né? Não quer nem papo. Quando nasceu o óleo. Eu faço todo esse papel. Nasci logo, filha. É isso. É mais ou menos isso. Ela tá fazendo. Ela tá fora do corpo, mas ela tá fazendo todo o papel. O Frank só tá assim, gerando. Porque se for ver... Achou cadeira aqui. Eu chego, eu beijo, eu converso e falo pra ele. Conversa com ela. Se você tem vergonha de conversar com ela na minha frente, né? Pelo fato de você querer... Conversa com ela. Cásculo. A hora que eu estiver trabalhando, conversa com ela no banheiro. A hora que você tá tomando banho, né? E ele? Faz esse papel pra ela. Precisa sentir que você quis. Não que de repente ela é uma obrigação. Ele tá feliz. Só que ele tá com um pouco de medo da situação. É, eu percebo que tem um... Não tá entendendo muito, né? Eu acho que a ficha não caiu ainda. Caiu ainda. Mas eu acho que é bem... Dá pra gente entender muito bem. Porque afinal de contas... Todo mundo se sente um pouco assim, né? É uma situação estranha. Não, e assim, ele queria se tornar um homem. Ele é homem, ele nasceu homem. É, então... Você nasceu homem? Você acha que você nasceu homem? É, ela descobri tarde, né? É. Então não nasceu homem, você descobriu tarde. Descobri tarde, porque ela não tinha conhecimento da... Não, mas você se sentia... Ah, sim. Você sentia... Desde pequeno. Você se identificava com homens? Assim, você achava que você... Lu, a gente que é transexual, a gente se identifica desde criança, assim. Pra mim, as minhas atitudes, por exemplo, eram todas de meninas. E no seu caso, você acha que você tinha atitudes de menino? Ah, eu nunca tive certeza de nada. Você é bem relax também, né? É. Super, super relax. Isso aí eu achei, tô de boa, tô grávida. Mas esse comportamento que assim, ah, não é muito bom, não é só o quê. Porque na verdade, né, assim... É desconfortável. É desconfortável. Além de ser desconfortável, eu acho que tem essa questão mesmo que ele é ele, né? E tá com a barriga de mulher. É, por isso que é. Então assim... Exato. Então fica uma coisa meio fora, né? Mas no entanto, isso você optou também junto com ela, justamente pra trazer aí... Não sei se foi uma opção, acho que foi um susto, né? Ah, mas não. Ele foi lá, ele fez... É, e depois você que comunicou a ela, então teve uma opção, né? É, eu acho que é pra poder trazer... Eu não quero. Você achou que ela em algum momento podia falar? Não, porque vieram falar pra mim. Não vieram falar pra mim. E se ela não sentasse? Se ela ficasse com ciúmes. Que ela poderia ter tudo isso. Você não pensou? Não, mas eu já tinha feito, né? Eu já tava grávida. Mas uma coisa importante, isso é uma atitude de um homem apaixonado. Fazer a felicidade da esposa. É claro. Então ele fez por ela. Vou resolver o problema. Deixa que eu resolvo. Vou trazer a nossa filha ou o nosso filho por ela. Os homens é dele, Luciana. Porque desde quando a Antonella tá aqui, ele fala assim... Agora na sua vida só existe a minha barriga. Eu não existo mais pra você, né? Ela chega, ela beija a minha barriga. Bom, mas você vai se acostumando, Frank. Porque filho vem na frente mesmo, viu? Mas você também vai ver. Porque eu vou te dizer que nasce uma mãe quando nasce um filho, viu? Tem jeito. Não é? Na hora que nasce, tudo aquilo que você não sabia, na hora você acaba sabendo. É outro momento. Você não imagina o quanto você pode gostar de alguém. Não tem o que você... Hoje eu tô com uma saudade do meu filho, não consigo nem falar. É porque a gente ama tanto. É uma coisa assim que é diferente, você vai ver. Aí você não vai nem lembrar. A gente teve o caso como Pepe e Neném, né? A Neném que engravidou. Aquilo foi hilário também. Né? A Neném engravidou. Ninguém esperava que Neném engravidaria. Eu acho que ela abriu também portas, né? Pra muita gente. E ficou bonita a grávida. De Tami ficou bonita. Eu tenho o caso de Tami também. Tami também, né? Encarou tudo isso. Então, abrindo portas... É, mas também fica grave um tom. Não, mas eu falo no caso da Andressa, né? Que engravidou também por amor, né? Claro. Pra que a família crescesse mais ainda. E no caso dos dois, aqui também foi isso. Um homem apaixonado faz tudo pela sua mulher. É isso aí. Pra família, né? E esse caso que a gente tá vendo aqui agora? Tá em estado de alerta. Eu tô achando ele muito engraçado. Ele tá assim. Tá em show. Já tá acabando. Você tá contando, Frank? Você tá contando os dias? Ele fez um calendário atrás da porta do quarto da Antonella. Ele risca dia por dia. Eu também. É normal. Você tá com quantas semanas? 30 e... Ela. Ela. Não, é... Tá perdido, né? Não, vou contar pra você. Porque você que sabe tudo. Ou 30 e 3 semanas. Tá chegando. Vai demorar um pouquinho mais, tá? Tá chegando. Não é 8 meses que são mais 4, você sabe, né? Porque fica 10 meses grávida, você sabe, né? É, se contar pela semana. É. Porque eu não conto pela semana. Entendi. Eu deixo de falar, é por semana, não é por mês, tá? É 39. Agora, nós vamos conhecer a história de um casal trans. A Renata e o Tiago, que sonham em aumentar a família também. Coloca aí. Luciana Gimenez, o Tiago e o Renata estão juntos há 4 anos. Ele é um homem trans. Ela é uma mulher trans. E agora eles sonham com a maternidade. Eles querem ter um filho. Quem vai gerar esse bebê é o Tiago. Eu mesmo. Como é que tá esse processo todo? Conta pra gente. Ah, tá no início ainda, né? A gente ainda tá tentando ir com calma, com toda essa situação, pra poder se organizar bem. Pra ver o que vai fazer. Pra tentar primeiro, do modo mais natural possível, engravidar e ter o bebê e tudo mais. Por enquanto tá no início. No início. E aí a gente sabe que a Renata tomou hormônio durante muito tempo, né? Isso pode ser um obstáculo. Por quê, Renata? Explica pra quem tá em casa. Então, pode ser um obstáculo bem grande. Quando vão passando tempo, o tratamento hormonal e tudo mais, a contagem de esperma diminui. Quando uma pessoa toma muito hormônio, ela pode sim ter dificuldade pra engravidar. Um homem que acaba tomando hormônio feminino, ele vai inibir a produção de espermatozoides. Então, por consequência, tem dificuldade em conseguir uma gravidez. E o mais interessante é que se o Tiago for gerar o bebê, olha só, ele não fez a cirurgia pra retirada dos seios, né? Porque ele quer amamentar a criança. Quero poder amamentar, com certeza. Quero dar essa nutrição, né? Sim. E vocês já estão preparados? Porque assim, não é comum, né? Uma pessoa vai te olhar e falar, peraí, é um homem grávido? Né? Vai estar na fila do banco. Peraí. Você está grávido? Preparado pra esse tipo de coisa, a gente nunca tá, né? Eu já vi meninos trans. Sim. No caso, gerando. Gerando, né? Na fase de gravidez. E é chocante. Mesmo eu sendo um menino trans, é chocante de ver, né? Um homem já barbado e tudo mais, ali com o barrigão. E você fica meio, nossa, é estranho, né? E a criança, você vai ser o pai e você vai ser a mãe. E você vai explicar, olha, o papai te gerou. Mas isso vem de explicação depois, né? É, eu digo assim que esse tipo de explicação não precisa ser dada, entendeu? Porque eu aprendi o que era uma pessoa transexual no mundo. Eu acho que, claro que eu não vou deixar o meu filho aprender todas as coisas no mundo, mas eu vou estar ali pra explicar quando surgir a dúvida. Tá certo. E a gente deseja boa sorte. Pra finalizar, o que você diria, Tiago, olhando pra aquela câmera? Eu ter um filho sendo um homem trans e ela ter um filho sendo uma mulher trans que elas não influenciem nada no amor que uma criança tem que ter, no carinho, na educação e no respeito que eles têm que ter. Vou falar boa noite para a Renata e o Tiago. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Estão se inspirando aqui? Pois é, a invejinha, né? A invejinha branca. A famosa invejinha branca. Ah, mas vem. Mas no caso de vocês, vocês não precisam de um doador, né? Então, na realidade... Na verdade, a gente tá tentando, né? É, nós não sabemos ainda se a gente precisa de um doador ou não, porque a princípio a gente tentou de forma natural. Quando a gente decidiu o que é ter, já faz mais ou menos uns dois anos que a gente tá tentando. Só que a gente teve medo no início de procurar um médico, de fazer os exames e saber se os dois estavam com tudo ok, tudo saudável pra poder ter filhos, porque a gente tinha medo da resposta. Tinha não, a gente ainda tem muito medo da resposta, de levar um não. Não tá tudo bem com você ou não tá tudo bem com ele. Não, ainda não. E temos muito medo. Você tomou hormônio há quantos anos? Você tomou hormônio há quanto tempo? Há 14 anos. Eu tô há 3 anos e meio. Entendi. Então é muito tempo. Aí por causa desse tempo e por eu saber das consequências da hormonização a longo prazo, é de onde vem o medo de perguntar e ter a resposta confirmando que não, que não pode ter. Você não fez o espermograma, tem que fazer o espermograma, né? Pra ver se... Sim, então. Aí agora nós vamos realmente fazer, porque dois anos na tentativa não aconteceu, então a gente vai realmente ver se tem alguma coisa errada e o que a gente pode fazer pra estar solucionando, né? Ou buscando outras alternativas. Tiago, você parou de tomar hormônio? Parei. Faz quanto tempo? Parei. Faz... Acho que uns 7 meses, mais ou menos. Ah, tomando hormônio que não engardou. Eu tomei 3 meses e parei de novo, mas eu já tava já há um ano e pouco. Sim. Entendi. Aí tomei 3 meses e parei. Eu também não entendo nada. Melhor te perguntar pro médico. Tem um médico aqui, ó. Doutor Fernando Prado. Tudo bem, doutor Fernando? Oi, Luciana. Boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Primeiro, queria parabenizar você e a produção por trazer um assunto tão importante, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive. Que o conceito de família vai muito além, né? De uma mulher e um homem. Família envolve amor, respeito, cuidado, né? Então é um assunto que a gente tem mesmo que debater. Doutor, no caso da Renata e do Tiago, o fato deles tomarem hormônio pode impedir a gravidez? Pode. O hormônio masculino, ele pode causar anovulação, né? Ele bloqueia a ovulação e aí não tem nenhum óvulo sendo produzido. E aí, consequentemente, a gravidez não acontece, né? E quando para de tomar, volta ao normal? Pode voltar ao normal, demora um tempinho, né? Geralmente de três a seis meses começa a ter uma melhora. Mas dependendo da quantidade de hormônio que a pessoa tomou e pelo tempo, né? Se for um tempo muito prolongado, essa volta da produção de espermatozoides pode ser prejudicada. E às vezes fica com muito menos, né? Do que tinha antes. Então prejudica o ovo e o esperma? Dos dois lados. Entendi. Mas se os dois pararem de tomar hormônio, são jovens. Quantos anos vocês têm? Eu vou fazer 25. 25? É. 31. Jovens. Pode vir a voltar ao normal e ocorrer a gravidez? Sim, pode. Vale a pena, depois desse período, repetir os exames, né? Tanto o espermograma. Mas é mais provável que não do que sim? Você tem que fazer o exame primeiro, você não fez nada. É pela questão do tempo da hormonização. A gente fica comigo, porque a gente conhece... A gente tem amigos, assim, por exemplo, mulheres trans, que com 7 anos de hormonização já não tem mais a contagem de espermatozoide. Tá certo que a gente não pode levar em consideração, né? Eu falo com o mestre, porque eu não estou olhando para mim o organismo. Pois é, tiveram amigas minhas que tomaram muito menos tempo do que eu e quando foi fazer o exame já aconteceu que não produzia mais. E esse é o meu medo, de acabar confirmando que eu não posso mais ter filhos. Pode acabar com o esperma de uma vez, tudo? Pode. Pode acabar ou diminuir uma quantidade muito baixa, né? Que uma gravidez natural não aconteça, mas no tratamento de fertilização in vitro a gente não precisa de tantos espermatozoides, né? Precisa de um. Precisa de um, em tese. Então, teoricamente, pode dar certo. Vale a pena fazer os exames, né? Para saber. Agora a gente vai no médico e vai fazer os exames. O que é mais complicado? Porque, no caso, precisa de um esperma bom. Mas o óvulo já é um pouco mais complicado, né? Porque não é? O óvulo é muito mais importante, né? O óvulo tem uma função reprodutiva muito mais difícil do que o espermatozoide. Então, o óvulo bom resolve boa parte dos casos, né? Mesmo que tenha um seme não tão bom, o óvulo bom até conserta o espermatozoide. No caso do óvulo aqui, é bem mais jovem, né? Que tem 20 e pouquinhos anos, então... Com menos de 35 anos, melhor ainda, né? Então, com 25, excelente. É uma boa chance. Uma idade boa. É uma idade boa. No caso, se vocês não conseguirem, assim, naturalmente, o que vocês pretendem fazer? Adoção. A gente também pensa nessa parte da adoção. E fazer uma inseminação? Então, pensa também. Sim. Querem o filho. Então, a gente tava indo por partes, na verdade, né? Quando a gente começou o relacionamento, a gente primeiro pensou em construir uma vida. Em ter uma estabilidade. Porque também não é só pôr um filho no mundo, né? Claro. Apesar de, hoje em dia, as pessoas acharem que é só ir colocando filhos no mundo. Hoje em dia, não é só isso. Então, a gente quis ter, pelo menos, uma estabilidade emocional, financeira. Cinco anos. Pra poder colocar uma criança no meio de tudo isso, né? Pra poder não juntar uma coisa tão diferente e envolver uma criança pra depois cada um ir pra um lado. Já é difícil ter pais separados cisgêneros, héteros. Agora, pais separados transgêneros deve ser mais difícil ainda. Então, a gente quis primeiro firmar bem uma relação pra depois enfiar uma criança no meio. Se futuramente não vier a dar certo, a gente tentou. Claro, já tá dando certo há cinco anos, né? Doutora, agora, tem uma prática que tá sendo usada, utilizada aqui no Brasil, que é a inseminação caseira. Brasileiro inventa tudo, né? Ainda bem. Mais rápido, né? É, e é legal, porque no caso de vocês, funcionou. Mas essa inseminação caseira, assim, no caso deles, deu certo. Tá sendo muito utilizada aqui. Tem algum problema? Não é indicado? É, a gente, o caso deles deu certo, isso é bom, né? Porque pode funcionar, como a gente tem aqui a prova viva, né? Mas é importante, porque é um programa que tem muita audiência, é importante a gente esclarecer que existem riscos que a gente tem que se precaver. Tanto risco pra saúde, quanto até uma insegurança jurídica também, né? É. Então, o principal risco pra saúde é a aquisição de doenças sexualmente transmissíveis. A gente não sabe se o doador do sêmen, se ele não tem alguma DST, né? Pode ter HIV, ele pode ter gonorreia, sífilis, etc, né? E isso pode ser transmitido. Então, é um cuidado que quando você faz isso sob supervisão médica, é obrigatório que a gente tenha as urologias em dia e tudo negativo. Tem também um lado jurídico que tem que se pensar, né? Porque o doador... Você pega o esperma de alguém, um dia, não estou dizendo no caso de vocês, mas pode pedir pensão e a pessoa não queria... Ele não é anônimo, né? Pelas normas médicas, o banco de sêmen tem que ser um doador anônimo. Quando o doador é conhecido, ele tem todos os direitos e deveres, né? Tanto de pensão, guarda, herança. A gente vai ter pensão nessa situação. Então, por mais que exista um contrato, esses contratos muitas vezes não têm valor legal, né? Contrato funciona até a hora que é quebrado, né? Olha, te deram uma agulha aí? Ou não? Estão te fazendo sofrer? Eu quero entender. Assim, vocês estão vendo o casal aqui? Vocês estão, assim, mais motivados? Sim. Sim, bastante. Mas você está vendo? Está... Ah, não tem problema. É o que vale a pena passar por isso. Creio que vale muito a pena. E a Renata está pronta para aguentar? Nossa, super. Para aguentar o Tiago. Super preparada. Oi? Para aguentar ele, grávida? Nossa, estou... É facinho, Renata. Oi? É facinho. Ah, sim. Ai, você tira de letra. Imagina que seja. Vai formar um grupo no WhatsApp mesmo. Exato. Um grupo. No caso, vocês estão achando que a sociedade está mais preparada para aceitar outros tipos, novos modelos de família? Olha, na verdade, eu acho que a sociedade quase não está preparada para quase nada hoje em dia, né? É o que eu acho, na verdade. As pessoas, elas dizem que elas são muito abertas e que elas entendem tudo até o momento que não acontece com elas. Quando acontece com elas, o jogo muda. Então, eu acho assim, as pessoas sabem que existe, sabem que nós estamos aí, sabem que nós estamos no mundo, só que existe aquela relutância em respeitar, em querer entender o próximo, em querer saber como é estar na pele do próximo. Então, por deixar de existir esse sentimento das pessoas, de querer saber como nós nos sentimos também, é onde as pessoas nos veem como uma coisa diferente, mas não uma pessoa. Mas a gente não pode generalizar. Não, não. Tem pessoas que hoje em dia respeitam a gente. Hoje a gente está conseguindo muito mais coisas. A classe LGBT, que é mais, que cada dia aumenta, mas não é uma nomenclatura. A gente está conquistando, sim, respeito das pessoas. A gente não pode generalizar. Hoje nós estamos num programa de televisão, onde a gente está falando exatamente disso, de liberdade. E o Frank foi super bem aceito. Sim, porém, ela perguntou se eu acho que as pessoas estão preparadas. Não se elas estão se preparando, elas estão se preparando realmente. Mas eu acho que ainda não estão preparadas. Enxergam, como ela disse, as coisas não chegam aos nossos ouvidos. Eu concordo. Eu concordo. Eu não chego no ouvido. Mas ainda não tem aquela preparação. Assim como, por exemplo, tem assuntos até que envolvem qualquer um de nós, que as pessoas não estão preparadas pra lidar, muitas vezes por maldade mesmo, né? Nem por não querer entender. Mas tem esse espaço. Eu vou te dar um conselho, Garta. Eu só escuto o que eu quero. É isso aí. Sabe? Eu só escuto o que me faz bem, o que me faz feliz. Vocês são lindos. E vocês têm que se fazer felizes, sim. Tem que aproveitar esse momento. Você é linda. Ele também. Vá em frente. Se engravida. E sejam felizes. A gente só escuta o que a gente quer. Nessa questão, eu falo que quem tem que estar preparada é a gente. Só a gente que vai cuidar da gente de verdade. Nessa questão, eu falo assim, quem tem que estar preparada é o pai e a mãe. O resto é o que eu sempre acho. O resto não tem que se importar. Eu acho que nós, estando preparados... Vocês estão preparados? Estamos. Eu acho que sim. Assim, a gente só sabe na hora que acontecer, né? Que tiver... Nem você, com o neném na barriga, não tá preparado. Ele não tá preparado. O Frank tá lançando. Mas a gente vai saber no momento. Mas, aparentemente, acho que sim. Gente, o Frank tá assim, tipo, isso aqui daqui a pouco acaba. Não, não. Daqui a pouco vai. Daqui a pouco vai. Olha, a minha equipe foi pras ruas pra saber qual a opinião das pessoas quando o assunto é a gravidez de um homem trans. Vamos ver, na prática, como é que funciona. Lucena Gimenez, hoje nós vamos falar sobre as novas famílias. Nos Estados Unidos, um homem trans deu à luz. Aqui no Brasil, nós convidamos o ator Caio Carvalho, que vai se passar por um transgrávido. Como será que as pessoas vão reagir? Lucena, nossos atores já estão posicionados, estão num ponto de ônibus. Daqui a pouquinho, dentro de instantes, vai chegar o Caio com aquela barriga de grávido. Como será que as pessoas ao redor vão reagir? Eu tô grávido, eu posso sentar aqui? Olha só, a moça tá atenta. A moça que está próxima. Não, é sério, posso? Como assim, grávido? Cheio de barba. Não dá, não. Obrigado. Um homem barbudo desse, grávido, tá onde? Barba na cama. Você tá uma vez, óh. Não, é sério. Eu sou um garoto transgênero. As duas moças estão estarecidas assistindo a cena. É estranho falar, né? Mas é sério. Homem de barba na cara, ela no circo, né? É sério, amor. Como assim, óh? Eu consigo. A mãe dele... Senta aqui, óh. E quem eu põe? Senta aqui, óh. Uma vergonha. Mas o cara tá gravado e não vai de cuidado. Mas existe, pô. Os transgêneros podem engravidar. É, mas o estrangeiro aqui... Isso é uma moca vergonha. O que tá acontecendo aqui, gente? Não, aqui o cara tá grávido, não quer deixar a mulher sentar aqui. E tem que pôr pra mulher sentar aqui, né? Mas ele tá grávido também? Não, ele tá falando que tá grávido. Ele é um homem trans. Era uma mulher, né? Que se tornou um homem, mas que pode engravidar. O que você pensa a respeito disso? Não, não tenho nada contra, né? É estranho? É estranho, né? É muito difícil ver um homem grávido. E você? O que você achou dessa cena? Então, no momento, eu achei estranho, né? Mas... É estranho? É, um pouco, né? O senhor está indignado, Luciane. Tô passando mal, mano. A senhora não, meu pô. Homem grávido? Mas eu tô grávido. Olha só, o senhor disse que não vai deixar ele sentar, não aceitou, está indignado e tá indagando o nosso ator. Por que que ele se sentou? Tudo bem, senhor? Pode falar com a gente? Só um minutinho. Um segundo só, vem cá. Não, não, não. Comigo não. Comigo não. Mas calma, por que o senhor tá saindo correndo? Eu só quero te fazer uma pergunta. O que o senhor achou dessa cena? Responde pra gente, vem cá. A senhora partiu em defesa do nosso ator. Sim, porque se fosse meu filho, eu ia abraçar, não ia virar as costas. Não é verdade? Geralmente, as pessoas ainda têm preconceito. Mas eu não tenho. Olha, moça, acompanha. Não expulsou nenhuma reação, mas tá indignada. Eu sou transgênero. Ué, o que é isso? Você é gênio? Transgênero. Transgênero. Ele tá passando mal, a gente até entende, né? Não importa o que ele tá sentindo, mas a partir do momento que ele tá passando mal... Pode, pode ser. Não, mas ele não tá passando mal. Defendeu o nosso ator. Partiu em defesa. Uma pessoa grávida pode estar passando mal. Sim, mas ele é homem. Como que é um homem? Com barba na cara, tá tirando uma com a minha cara. Moça, o que que tá acontecendo aqui? Ah, tão falando que, puxa vida, ele tá passando mal. Ele falou que ele é transgênico, que ele tá grávido. E eles tão discriminando ele. Eu não acho justo. Quem tava discriminando? As pessoas que estavam sentadas aqui, não quiseram que ele sentasse aqui. Não é justo. Ele tava passando mal, independente do que ele estivesse sentindo. Se fosse, de repente, o seu filho? Eu não gostaria, pra mim, ser sincera. Eu tô sendo só franca, entendeu? Mas, eu acho, assim, que é uma opção dele. Entendeu? Um homem de barba na cara, dizendo que tá grávida. Olha, a senhora levantou indignada. Não entendeu. O que que a senhora acha? Um homem com a barba na cara, pedindo pra sentar, dizendo que tá grávida. A gente espera tudo, né? Onde já se viu? Já não dá pra duvidar mais de nada. É, mas não dá. Realmente, o mundo tá muito esquisito, né? Cada coisa falando. Você acha que o brasileiro tá preparado pra esse tipo de situação? Acho que não. A gente já aceitou tudo, né? Agora ver um homem grávido seria estranho, gente. Mas, vocês viram as reações? Assim, que não é uma coisa que as pessoas, as senhorinhas, os senhoras, eles não esperam, né? É uma coisa, assim, inusitada. Você vê um homem barbado, grávido. Vamos também combinar que não é uma coisa que você espera todo dia. Mas eu achei que as pessoas estavam até... Ninguém foi muito mal educado. É, não foram mal educados, mas eles foram, vamos dizer assim, um pouco solidários, né? Porque viram a pessoa passar mal. Então, puxa, tá passando mal, então tem que sentar, né? Mas, assim, causa muita estranheza. As pessoas, eu concordo com ela, que ainda as pessoas não estão preparadas. É uma minoria que está realmente mais engajada com a questão, que está fazendo as defesas em relação a essa questão toda. Mas, a população, do modo geral... Carla, mas é estranho você ver um homem barbado, grávido. Não, é estranho, mas, assim... Não vamos falar que também é a coisa mais normal do mundo. Agora, vocês estão entendendo por que eu falei pra ele tirar a barba? É, eu acho também. É verdade. Até pra evitar uma situação pra ele. Sim, sim. Não, é difícil, é difícil, é diferente, é estranho. Mas, eu acho que, assim, as pessoas... É diferente, é estranho um homem grávido e com barba, mas as pessoas... Gente, as diferenças existem, elas precisam ser respeitadas. Mas, eu acho que pra isso a pessoa tem que se deparar com a situação, né? E aí, tudo bem, se depara uma vez, duas vezes, você fala, ok, ninguém tem que se meter, é problema na vida deles. É, e tem que ir falando, né? É, como a gente está fazendo aqui. A gente assistiu o Super Pop, agora, todos os brasileiros que estão assistindo o Super Pop, agora já viram. Próxima vez que encontraram, eu vou falar, ah, nós já viramos o Super Pop, tá tudo certo. É, é esse o ponto. As pessoas ainda não estão preparadas, mas, graças a Deus, ainda temos pessoas como a Luciana, que abre o espaço pra gente estar aqui e mostrar pras pessoas que nós existimos e que nós estamos aqui, que nós também vamos constituir família, que nós também vamos casar e nós também vamos ter os nossos filhos. E foi o que o médico falou, né? Muito bem falado, o doutor Fernando falou que a família não é o sexo, né? O amor, carinho, respeito, tudo isso, né? A gente fica pensando muito em família e sexo. Vamos lembrar das outras coisas que são muito mais importantes, né? Amor, carinho, respeito, respeito pela criança, né? Tudo isso. Foi exatamente o que eu comentei há algum tempo atrás. Foi exatamente isso, né? Que ele, como esposo, realizou o sonho, né? O sonho dela, né? Deixa que eu resolvo, né? Fez o papel do homem, eu acho que como no caso dele também, que vai realizar o sonho dela também. De ser mãe e de serem pais também. E o Tami também, né? O Tami e Andressa estão felizes da vida com a chegada do primeiro filho do casal. Coloca aí. Amigos em comum. Foi assim que Andressa Ferreira e Tami Miranda se conheceram. A gente está junto há mais de cinco anos. E desde que eu conheci o Tami, eu sei que o sonho da vida dele era ser pai. Após anos de namoro, decidiram se casar. Você aceita casar comigo, mamãe? Aceito, amor. A cerimônia aconteceu em Las Vegas. Tami nunca escondeu o desejo de ter um filho. Eu vejo como uma sequência das coisas boas que eu tenho dentro de mim. E esse momento chegou. A minha mãe sempre falou pra mim a vida toda que não dá pra vir nessa vida sem ser mãe. Sem sentir a sensação de ser mãe. O casal optou por fazer o tratamento de fertilização in vitro fora do Brasil. Quando a gente vai escolher o doador, a gente tem uma gama extensa de informações que aqui no Brasil a gente não tem. Mas de tudo, de genética, de tudo que vocês puderem imaginar. No último domingo, Tami comemorou o primeiro Dia dos Pais. E o peito vem aí. Olê, olê, olá. Que é menina. Menina, fiquei muito feliz. É isso aí. Estamos hoje aqui no Super Pop mais uma vez falando das diferentes famílias. Aliás, todas as famílias são iguais. Na realidade é o amor que importa. Mas a gente tem aqui alguns casos de pessoas que se amam e optaram por ter filhos de forma que eles quiserem, do jeito que eles quiserem. Como todo mundo, né? Então, eu fui... Aliás, eu tava pra fazer uma pergunta. Porque a neném, quando ficou grávida, a neném ficou super feminina. Você lembra que a neném acabou ficando feminina? Ficou uma graça. Ficou uma fofa. E aí, eu queria perguntar pro Frank. Frank, parece que não. Você não ficou assim... Sentiu alguma diferença? Não. Não. Eu nem converso com ela pra não parecer que eu tenho um pai meio estranho, né? Você é pai dela. É. Você é simplesmente pai dela. Sou. É o pai que gerou. Pai, pai. É muito bom que ele é o pai mesmo, né? Ele é assim, gente, ela tá aqui por acaso. Eu sou pai dela, tá? Não me confunde, não. Eu só sou pai dela. A mãe é aquela. É mais ou menos isso, né, Carla? Gente, muito engraçado. Eu gostei. Estamos de volta ao vivo com o Super Pop. A gente tá se divertindo aqui. Mas uma coisa que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. O importante é o amor. Se você não entende a condição de qualquer um, o problema não é seu. É só você entender que eles se amam, estão juntos e respeitar. O respeito é a primeira coisa que você tem que fazer. Com todo mundo. Não precisa entender. Se seu filho estiver do lado e ele for pequeno, você também fala. Filho, a gente precisa respeitar. Porque cada um é cada um. Cada um é diferente, né? Quem somos nós para julgar? E meter o berelho na vida dos outros. Eu queria agradecer a Thales. Muito obrigada. Thariz. Obrigada, Thariz. Uma boa hora pra você e pro Frank. Frank, adorei você. Por favor, quero acompanhar, tá? Você vai ser um grande pai. Obrigado. Com certeza. Renata e Thiago, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade. Se você estiver grávido, vem aqui barbado e tudo. Pode deixar que eu vou contar direto já. Vem mesmo, tá? Vou mesmo. Eu quero agradecer a Lisa. Lisa, muito obrigada. Se ficar grávida, também venha. Deixa comigo. Eu vou pedir pra todo mundo seguir também. Curtir o meu canal no YouTube, Lisa Leve e Solta. Que grávida. Só uma foto grávida lá. Carla Seccarello, muito obrigada. Obrigada, viu, Luciana? Um beijo aí. Ó, boa sorte pra todos vocês aí. Obrigada. Olha, eu vou mandar um beijo pra Lucélia. Foi aniversário dela, da Leonina, que adora. Um beijo, Lucélia. E mais uma vez, se você não entende, não precisa entender, não. Não é problema seu. Só respeita, ok? Que respeito é bom e todo mundo gosta. Boa noite. Obrigada. Tchau.